É uma receita super versátil, né? Bem versátil. Ela é uma receita de baixo custo, não tem o custo alto. E é maravilhosa, né? E é uma delícia, né? Gente, eu estou suspeita porque eu amo torta de tudo quanto é jeito. Eu também gosto bastante. Nossa senhora! Vamos anotar? Sem contar que é prático, né? Sem falar que é prático, você pode deixar congelado. Se eu fizer uma festa, puser só torta, fizer salada... Nossa, não precisa de mais nada. Eu tiraria até a salada. Vamos anotar, gente? Primeiro uma massa básica que vai servir pra todas. A gente vai usar 200 gramas de margarina em temperatura ambiente. 2 colheres de sopa de água. E 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Aí pro recheio de espinafre, isso vai ficar muito bom, hein? 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. 1 xícara de chá e meia de espinafre. 1 colher de chá de alho picado. 4 ovos inteiros. 200 ml de leite. 2 caixinhas de creme de leite. Sal. Noz moscada. 1 quarto de xícara de chá de queijo parmesão ralado. E 1 quarto de xícara de queijo. Queijo mussarela ralado. Só isso. Depois o recheio de bacon com queijos. Olha. 1 meia xícara de chá de requeijão cremoso. 1 meia xícara de chá de queijo tipo mussarela ralado. 1 meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. 1 meia xícara de chá, 1 quarto de xícara de chá de bacon frito. 4 ovos. 3 caixinhas de creme de leite. Sal. E noz moscada. Só isso. Faço assim. E aí Ju? Vamos fazer a massa primeiro? Tá. Você prefere margarina pra massa? Pra essa massa sim. Por quê? Porque a margarina, quando é uma margarina de boa qualidade, ela tem bastante lipídio. Se você fizer a manteiga, ela fica muito quebradiça. Por isso que eu uso a margarina. E a margarina fica quebradiça, mas na medida, né? Exatamente. Eu já tentei substituir em algumas receitas a massa de massa, a margarina por manteiga. Na minha opinião, ela fica muito quebradiça. E aí não fica tão legal, né? Tá. Então quando você quiser uma massa menos quebradiça, coloca a margarina com bastante lipídio. lipídio, né? É. Aquela usa o culinário que você usa? Eu uso margarina normal. Comum. Mas tem... Que são uma margarina de boa qualidade. Tá. Algumas elas tem muita água ali. E aí não dá certo. É. Então margarina na farinha. Pode fazer no processador também, né? Pode. Mas essa massa é tão rápida que... É facinho, né? Não vai nem... Às vezes dá mais trabalho sujou. Não vai nem fazer. Tem hora que a gente repensa nisso, né? Vale a pena sujar depois do processador. Aquele monte de pedacinho de coisa pra lavar, né? E as duas colheres de água. Você falou dos dois recheios aqui que são super legais, mas pode fazer de milhares de formas diferentes. Pode fazer com calabresa, pode fazer com frango desfiado. O creme que a gente coloca... Na de espinafre eu pus leite, na de queijo não, que eu pus mais pra mostrar que pode fazer das duas maneiras, tá? Você usa esse creme como básico e depois você vai mudando o que você quer como recheio mesmo. É, é mais fácil, né? Essa de bacon com queijo é meio que a famosa quiche lorraine, né? E é uma delícia. É, é que a quiche lorraine mesmo, ela vai alguns tipos de queijo que eu não usei aqui pra não encarecer a receita. Porque você pode colocar queijo gruyé, né? Exatamente, a receita original da lorraine vai com queijo gruyé mesmo. Então é um tipo mais econômico de queijo lorraine, né? E a massa fica tão facinho, né, da gente trabalhar de coisa. Ela é ótima essa massa pra trabalhar. Ó, agora só a massa pra dar liga. E tem que descansar depois que você faz? Meia hora na geladeira. Tá. Antes de abrigo. E o rendimento, por uma receita dessa? Ela, ó, dá uma grande e sobra um pouquinho. Tá, uma grande e pouquinho. Então aqui você tem três receitas e meia, quatro? Eu fiz... Acho que três e meia. Três e meia, né? Porque as mais altas acabam tendo mais massa, usando mais massa e mais recheio, né? É. Antes eu só fazia a quiche baixinha. Aí meu cunhado começou, não, porque as pessoas faziam a quiche baixa, mas o original da quiche é a alta. Aí eu comecei a fazer mais alta. Olha, eu gosto tanto da alta quanto da baixa. Então varia... Vai como você... Assim, como a pessoa preferir. Porque na baixa da... Pra quem gosta de massa, eu gosto do sabor da massa. Tem mais massa. E na alta fica com uma quantidade maior de recheio também, o que também é muito bom. É. Mas na alta você também pode deixar a massa mais grossinha. Mais grossinha, é verdade. Ó. Ó. Feito isso... Meia hora depois, dá ela aqui, ó. Isso. O legal é deixar fechadinho assim com o fio de plástico, né? Porque senão ela resseca, forma aquela crostinha. Fica durinha, né? Você dá uma pré-assada na massa ou não? Não. Que prático, né? Elas são práticas, elas vão direto pro forno. Deixa eu pôr pra cá, só pra não ficar na frente. Deixa eu pôr aqui, ó. Quer pôr aqui? Você vai usar qual das duas? É, as duas, né? Porque... Mas com a instantinha dá pra abrir as duas, não? Uma por vez, né? Não, uma por vez. Ó, pode fazer em superfície enfarinhada ou entre saquinho plástico. Se tiver o saquinho plástico... Pode pôr aqui, também faz com a mão plástico. Também pode fazer e com a mão. Então eu vou abrindo essa aqui pra você com a mão. Pode abrindo. Você vai ver que ela é uma massa bem gostosa de trabalhar. Ó, com um pouquinho aqui, você quiser. Deixa eu tirar esse negócio aqui. E se sobrar um pouquinho, gente, não precisa jogar fora nada. Guarda a massa. Pode pôr até no freezer. Numa próxima vez que você fizer, você tira. Fica ótimo, né? E junta com o restinho da outra. Ah, então. Vou pôr aqui na rebadinha primeiro. Nossa, que massa. Eu adoro cheiro de massa, assim, com manteiga. Tão bom, né? Ontem foi um amigo meu em casa e eu tava assando o pão. Ele, ai, que delícia. E comecei a comer a massa crua. Do pão? É. A marimata de pão que é gostosa. Eu já vim comer massa de... Tinha azeite? Tinha. Ah, então é isso, né? Já viu massa com azeite que você resiste e não come? Não existe. Acaba comendo. Engraçado, porque ela fica uma massa bem quebradiça, né? Fica. Mas depois, eu comi um pedacinho que caiu ali, antes de começar o programa. A massa é bem gostosa. Dá pra fazer pitifur, né? Dá. Dá pra... Aí, se você for fazer pitifur doce, ó, porque você viu, aqui eu não fiz nem sal. Ela tá neutra a massa. Se você usar um recheio doce, você pode usar o recheio direto. Já vai direto? Já vai direto. Agora, se você for fazer pitifur, aí você pode pôr um pouco de açúcar. Tá. Gente, depois passa no parmesão. É tanta coisa que você pode fazer pitifur salgado, né? Porque doce a gente ainda vê com mais frequência, mas pitifur salgado, às vezes as pessoas não fazem, né? Pode abrir a massa, cortar e temperar com azeite e ervas. Nossa, que gostosa, hein? E assar fica ótimo. As pessoas, assim, de maneira geral, a gente precisa ter criatividade, né? Porque senão... Arrisca, né? Cá entre nós, uma massa dessa, o que vai ficar ruim? Olha, eu precisava fazer uma sobremesa no sábado e eu queria uma sobremesa gelada. E diferente? Não, eu queria uma coisa que fosse... Porque eu ia servir pizza, mas eu queria que tivesse uma sobremesa gelada junto, né? Porque ia ter pizza doce, tá? Eu fiz uma empadinha de sorvete. Aff, Mari! Aí você fala, mas existe... Gente, empada é ótimo, sorvete é ótimo, como vai ficar ruim? Tô tirando as marcas dos dedos aqui, tá? Ah, tá. Você não fica tanta marquinha de dedo embaixo? Você gosta a bordinha aqui mais alta, grossinha ou fininha? É, tanto faz, Katia. Tanto faz? Porque ela fica bem recheada, então não tem problema de quebrar na hora de desenformar. Ah, tá. Vou pegar a fita aqui. Agora vamos pro recheio de espinafre, que é o que vai pro fogo é o de espinafre. O outro, hoje o bacon já tá frito, então não vai nada pro... Pronto. Prontíssimas. Ó, quantos segundos a gente dá pra fazer, gente? É muito rápido. Se tiver, ó, o que vocês estiverem em casa hoje dá pra fazer pro jantar. Tá. Ali no espinafre você só cozinhou no vapor? Só cozinhou. Eu dei uma fervura nele pra congelar. Eu tinha muito espinafre e... Quer que eu ligue? Eu quero. Eu sempre me... É isso. Aí eu sempre me agravo. Às vezes o dedo da gente não funciona, não me pergunte por quê. Pronto, ela foi. E aí você só deu um sustinho nele? Dei um sustinho e aí eu escorri e congelei. Então aí hoje eu fui usar e eu tirei o espinafre. E aí quando a gente congela ele cozinha mais um pouquinho, parece que no freezer, né? É. Ele termina de... De cozinha. Prontinho. Com que outra verdura que você já fez que você gostou? Escarola, você curtiu? Com escarola fica bom. Tá bom? Fica. A de alho poró é maravilhosa, né? De alho poró. Eu não sei também, ó, o que que fica ruim com alho poró? Ele só tem puxadinho uma manteiga, né? É. Hum! Mas se colocar um bacon, um presuntinho também fica bom. É que você tá fritando o alho, né? É. E uma que fica maravilhosa também é de cogumelos. Mas aí você põe chimê, jitake, põe tudo? Põe vários tipos, é. E você puxa no... Puxo primeiro na manteiga e depois coloco no fundo com os queijos e... Só que teve uma vez que a gente fez um aniversário lá em casa, eu não lembro de quem era. Que era só quiche. Mais fácil e impossível. Você já abre todas, põe os recheios em todas, joga o creme em todas, põe em todas. É. Tá bom. É muito fácil. Rápido. Ou até as piquititicas, ó. Também fica bonitinho, né? Fica lindo. Eu sirvo muito de entrada em almoço, jantar. Fica legal, né? As menosinhas ainda, assim, bem pequenininhas. Aquelas de uma bocada? É. Então aqui a gente vai refogar... Isso. O espinato. Não precisa nem de tempero mais do que isso. Não, porque... Porque já tem a no creme, né? O bacon você fritou no micro-ondas ou na frigideira? Na frigideira mesmo. Ah, porque ele ficou tão douradinho, né? E era bem carnudinho ele, ó. Esse bacon, ele veio, assim, com muita carne. É, caro muito demais. Hum, cheirinho bom, hein? Dá pra fazer hoje pro jantar, hein? Dá. Pensou? Chega em casa. E a de abobrinha, gente, que as pessoas têm resistência. Porque eu fiz a de abobrinha a primeira vez, porque eu tinha... Eu ia na casa da minha prima e o filhado não conseguiu fazer nada. Aquela mania que a gente tem que levar pratinho, né? Eu não sei, em lugar nenhum, de mão vazia. Não sei. E aí você fez a sua de abobrinha? Aí eu fiz a de abobrinha. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Ó, agora é uma coisa chata do espinafre, que ele não rende nada, né? Não. Aí daí tem o quê? Tem dois pés? Tem, por aí. Gente, dois pés de espinafre, ele murcha, né? Olha, a Catia tem um problema. Algumas verduras eu só compro limpa. Ah, só compro limpa? Espinafre é uma delas. Ah, e eu já sou mala com espinafre, eu gosto do espinafre no pé, porque ele fica grande assim. Eu tenho um fornecedor de verdura que é um pacotão. Mas você sabe o que eu fiz? Você tá falando sexta-feira pra ti ainda. Eu comprei aquela hidropônica. Ah, você falou que você plantou, né? Eu plantei, você percebe como tá gigante o espinafre? Eu vou fazer uma torta de espinafre com o espinafre da jardineira, da minha hortinha. E cresce tão bem, às vezes você joga fora. Tem um vazio em casa, planta, gente. É. Só enterrar e pronto. Ó, colocou o espinafre. O espinafre. Vem com os queijos. São esses dois, né? Isso. A usarela. Nisso o forno já tá aquecendo, né? O forno já tá aquecendo. E o legal é que você usa o creme de leite de caixinha, né? De caixinha. Facilita. Se tiver o fresco, usa o fresco. Mas não é sempre. Fresco às vezes você não tem em casa, porque... Só que eu acho que o creme de leite fresco é muito gorduroso também, né? Eu gosto bastante do creme de leite fresco. Tem épocas que eu tenho sempre na minha geladeira. Mas eu acho ele meio gorduroso. Esse queijinho você joga por cima? Esse eu vou jogar por cima. Sim, mas a gente desacostuma, aí às vezes a gente come e dá... Enjoa, né? É, porque ele dá diferença, né? É, esse tem um pouco menos de gordura. Vamos ter o creme de leite. Leite. E os quatro ovos. Os quatro ovos. Como você falou que compra milhares de toneladas de ovos, não dá nem tempo de estragar. Eu já chego, eles me veem entrando assim, o pessoal da grande... Pensa que você revende, né? Nada, eu sou cliente dela, acho que desde que eu era bebê. Ficha, né? Porque meu pai comprava dela. Legal. Os ovos são grandes, né? Quer a noz moscada? Eu quero. Eu falo que eu sou meio bairrista, né? Eu compro carne nação que meu pai comprava, compro frango nação que meu pai. Vocês moram no mesmo bairro, né? É. Aí facilita. Mas mesmo quando eu não morava lá, eu ia lá pra comprar. É perto, não é longe. E aí, cheirinho bom. As moscadas dão um perfume, né? Nossa, maravilhoso. O forno você deixa a 180 graus? 180 graus. Tá. Não coloco muito sal, porque os queijos normalmente já são salgados. Tá. Principalmente parmesão. Que ainda vai por cima, né? É. Então... E antes, menos salgado, que é salgado demais. Salgado demais, a gente não come, né? Menos salgado sem a coisa, só os nem por cima. E o bacon depois na outra... Ai, que cheiro bom dessa moscada. Na outra tem bacon e parmesão ainda, então... E pronto, né? Ela sempre é mais salgada. Gente, olha a dificuldade de fazer quiche. E é uma coisa que todo mundo tem preconceito. Com certeza. A tia morre de rir da minha mãozinha que abre. Tia, porque preguiça pra quê? Às vezes fica 40, 50 minutos esperando a pizza chegar. Você já fez a torte, já achou. Meu marido, ele fala assim, que eu abro a geladeira e eu sempre descubro uma mágica pra fazer. Somos duas, meu freezer tem um pouco de tudo. A minha tá vazia, não dá pra fazer mais. Tá vazia? Porque você não faz nada, né? Você não faz a parecida. Pra ter na geladeira, você tem que fazer antes, deixar guardadinho, pra quando você tiver com pressa, facilitar. Ele acha que é a mágica da geladeira. Ai, ai. Agora o parmesão. Aí é só levar pro forno até ela ficar douradinha. 180 graus, né? 180 graus. Se for que nem o forno que a gente tem aqui na cozinha, é uns 20 minutos. Já que é forte, né? Se for que nem o meu, é uma hora. É. Mas por isso que é bom ficar de olho quando começa a dourar. Exatamente, porque cada um conhece o seu forno, né? E vê se aço é embaixo, né? É. Porque às vezes não é assim embaixo. Agora é o bacon. De queijo. Eu coloco. Ah, o requeijão. O requeijão por baixo. Esse é aquele requeijão de copo, né? Requeijão cremoso. Hum. Essa vai ficar boa também, hein? Não tem como ficar ruim, né? Porque... Não. Mas esse requeijãozinho depois vai misturar com bacon, vai dar um sabor. E na mesa são três receitas e meia que você falou, né? É. Em média, quanto você acha que gasta assim pra fazer? Mais ou menos? Olha. Cada uma. Pra fazer uma, sai em torno de 15 reais. Um pouquinho, né? 20 no máximo, dependendo do recheio. E aonde você comprar os ingredientes. E serve bem quantas pessoas? Vai. Seis. Uma dessas serve seis pedaços bem servidos. Bem servidinhos, né? Tá. Agora os queijos. Olha, depois quando você fizer, você é de casa a receita, marca a gente pra gente ver o resultado. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade depois, você não tem? Algum... Mas várias pessoas que assistem já fazem e já me mandam a foto. É, isso é muito legal. E pode fazer em forma retangular. Pode. Fininha assim, mais compridinha. Ficar fácil de cortar pra servir numa festa. Tanta coisa, né? Pequenininhas desse tamanho, redondinha, quadradinha. Ou então de uma bocada. Pois é. É só... E essa não vai leite? Nessa eu não ponho leite. Por quê? Porque eu acho que como ela é basicamente queijo, pra ela ficar mais consistente, eu só ponho um prêmio de leite. Mas se quiser fazer com a outra base... Também pode. Pode fazer. Ela fica boa igual. E nós, moscada, você põe, né? Põe. E o sal, não? Que já é tudo bem salgadinho ali, né? O sal eu já não... Se preferir mais salgado, pode pôr. Também pode. Quando a gente assa, dá uma levantadinha, né? Ela levanta e depois ela abaixa. Tá. E que coisa chata a gente provar tudo aquilo. E aquelas de chocolate são o quê? Então, são umas tortinhas de chocolate. Só que eu fiz com ganache, pra sobremesa. E a outra é das de leite. Que chato, hein? Gente, forno 180 graus. Fica de olho pra ver se não passa do ponto ou se não fica crua a massa embaixo, né? A única coisa chata de massa é quando ela tá crua embaixo. Eu não curto não. Eu não curto não. Eu não curto não. Não é? Parece que foi falta de zelo. Não é? Às vezes você... Folha por cima. Às vezes é o forno. Não, às vezes é o forno. O forno muito alto faz isso, né? É, porque fica tostadinho na massinha de fora e a de dentro. Pronto. Agora coloca essa coberturinha e forno. Pronto. E aí é só a gente provar essa delicinha. Oba! Tem uma quentinha que veio da cozinha agora. Tem quentinha? Quentinha, opa. Ah, mas eu vou querer dar friazinha também. A quentinha é do quê? De abobrinha? Não, a quentinha eu fiz de espinafre e de coisa. Mas tem... E de queijo com... Tem duas? Tem duas. Afemaria, por que é que é exagero? Tem as duas pra vocês provarem. Ah, então já volto. E aí a gente prova. Que delícia! Gente, olha. Vou te ver tudo. É, tá. Eu tava falando do suco, gente. Tava ótimo. Ele ia pegar o seu suco, tia. Você viu, cara? Bem que eu vi de longe. Ai, que delícia. Olha. Ela tá escorrendo porque ela tá bem quente. Logo que ela começa a esfriar, ela fica já com essa consistência. Vou te dizer que isso não vai ser empecilho nenhum pra gente. Eu tenho quatro tipos aqui. Eu e a tia. Tão vendo. Eu peguei dois. Peguei alho poró e queijo. Esse aqui, deixa eu ver do que que é. Eu peguei alho poró. Queijo com bacon. Muito bom. Olha só. A de alho poró. Deixa eu ver alho poró. O alho poró você refogou? Você refogou? O alho poró só passei na manteiga. Bom, né? Bom demais. A massa é muito levinha, né? É. E depois o resto eu fiz igual a espinafre. Essa aqui é a de abobrinha. Você refogou a abobrinha? Também só passei na manteiga. Nossa. E a massa? Nossa, que massa maravilhosa. Você gosta de fazer petit four? Muito. Dá muito. Dá muito boa essa massa. Ai, gostoso mesmo petit four, né? E petit four, eu gosto de fazer em casa e deixo no ouvido. E depois você vai servir um cafezinho e tudo, põe um petit fourzinho do lado. Gente, e petit four é algo tão bom de se dizer, né? Que se parece automaticamente mais rico e elegante só pra falar petit four. Mas é bolacha. Petit four. É. Mas é uma bolachinha crocante. Não faz assim, petit four. Ai, vou colocar o meu cachorrinho de petit four. Petit four. Petit four. Nossa, vocês já comeram essa de espinafre? Tô provando agora, ó. Tá maravilhosa. E sabe o que eu achei legal? Não fica enjoativo esse creme que você faz por cima? Porque eu não ponho muito queijo. Tá bom, né? Quanto mais queijo você puser, mais enjoativa ela fica. Mais um. Quixe já é leve. Eu tô achando a sua quiche mais leve ainda. Gente, ele é maravilhoso. A massa tá levíssima, tá? Nossa. Mas tem com a manteiga, né? Tinha que ficar mais leve. Ah, é, Carla? É, Lu. Nossa, que ela desmancha na boca assim, né? É, porque se você puser a margarina, a margarina fica muito esfarelenta e deixa ela com sabor mais forte. Agora eu vou provar de bacon. Nossa, gente, não dá pra saber qual é a mais gostosa. Olha. Pensa, faz um jantar em casa com festival de quichas. É. Faz quatro sabores. Olha que delícia. Eu comprei, aí você faz uma salada, pronto. Gente, que delícia. Alho poró tá maravilhosa também. Parabéns. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Tá muito bom. Qual você acha que é a melhor, tia? Olha, tá difícil. A melhor vai até a próxima. Essa de espinafre tá muito boa. Mas essa de alho poró também, nossa, é campeã, né? Olha, as pessoas gostam muito da de alho poró. É uma das três diletas. Na minha sequência é alho poró, não, espinafre, alho poró, abobrinha e depois a de bacon. Ah, então. E bacon fica bom de qualquer jeito, né? Ah, de chocolate, porque assim, não sou obrigada, né? Vou passar vontade. Não, só também. Mas é quiche também? Mas que delícia. Nossa, amor. É uma tortinha com ganache só. É ganache. Não, obrigada, que ainda tô no salgado. A Carla me liberou pra comer. Você pode comer o que você quiser, tia. Não sei, Carla, não sei. É porque a gente, a gente quer comer até o fim, porque aquela é pequena, depois a gente enfia na boca. Eu não aguentei, né, gente? Não aguentei. Gente, olha, eu comi quase, olha, eu comi quase tudo. Nossa, real. É real. Gente, isso aqui é um espetáculo. Tá boa mesmo, né? A tia, dá pra comer gemendo, né? Ué, é verdade. O suquinho, vamos provar o suquinho. Vamos. Tá muito bom. É manga? Pêssego. Pêssego. E eu pensei que era manga também. Ah, que delícia. Nossa senhora. Tão bonitinho esses. Depois chamam de trabalho que a gente faz, né? A gente fala assim pra virar o teatro, cara. Mas vocês comem mesmo tudo aquilo lá? É a gente que perguntaram. Não dá pra comer tudo. É. Mas a gente come tanto. No nosso caso, a gente come tudo aqui e depois também. Você, né? Porque a gente não consegue, né, tia? A gente é... É muito fina, né? A gente come aqui. E come bem aqui, tia. Que delícia. Pode já, cara, provar? Deve, tia. É a mesma massinha que você faz chocolate. Eu só faço com a semana, você sabe, né, cara? Você tá querendo se agarrar em mim? Porque você colocou o oximar numa fria. Mas nem ficou lá em mim, não. E quer, cara? Por que você já fez esse agudinho aí? Porque você... Você... Ah, pronto. Fico, eu já tô melhor. Não tô nem ficando rouca. Ainda bem, né, cara? Porque você colocou o oximar numa fria. É verdade. Você disse que ele falou das paniquetes, não foi? Mano. Pra ficar pro lugar dele, o seu lugar, pro lugar dele. Pro seu lugar, e ele não falou nada disso. Mano, você ligou pra mulher dele. Você ligou pra mulher dele, mana. Ai, é. Não precisa ver o que mandaram pra ele no Instagram. O quê? Não precisa ver, fizeram uma publicação, assim. Né, o oximar, você mostra. Qual? Ah, ele vai... Vai por aí? Você vai por ou pode falar? Ele falou assim. Hum. Tá escrito assim, oximar de Castro, não dê mais broncaratia pelo ponto. Só que fizeram uma página... Gente, mas você não sabe de nada, inocente, ela inventa. Não, obrigada por quem fez esse pedido. É nada, tem hora que ele nem fala nada e ela fala que fez. Você pediu pra alguém fazer essa montagem pra você? Ela é dramática. Repito, lógico que não. Eu acho que você pediu, pediu. Eu tenho protetoras, né, cara? Não foi você que fez? Não. Aquela esperta, né? Ele tá agarrando a amizade. Disseram aqui, agarram a amizade. Tem uma amiga minha que mandou. Tem um conhecido meu, eu mando, eu falo pro meu sobrinho mandar pelo Guilherme Zendator. Eu nem conheço essa pessoa. Acho que foi a Luciana. A Luciana Magalhães é muito calo. Não, não é essa. Não é essa. Não é essa outra que tá atrás dela. Não tem ninguém atrás dela? Ah, eu achei que tivesse. Não. Gente, que delícia. Tá tudo muito bom. Nossa Senhora. Eu tô indo pra quarta de chocolate, né? Porque é isso. O formigão abre mão salgado. Ele não gosta, ele não gosta de doce. Eu sou muito formiga, gente. E tava muito bom o salgado. E ele é sobrinho do Gerival Lacerda. Você pode ver que a genética já tá. Tem coisa de genética na turma. Você tá mesmo me achando barrigudo? Não, ela já sabe que esse é o seu ponto fraco. Um, dois. Gente, agora... Eu vou fazer dieta. Puxou a barriga de tiozinho. Quem quiser encomendar as quichas, você faz também? Faço. Faço. Eu soube encomenda de vários tamanhos. Eu faço também naquelas embalagens de alumínio, que a pessoa pode congelar. Que legal. Menorzinha, sabe? Já vem com a tampinha. Exatamente. Olha que bom. Gente, você é caprichosa, deve vir tudo lindo. Faz uma festança. Só os canudinhos que ela usa já fazem uma grande diferença. Eu tenho dó de ela lavar pra usar de novo. Cada um guarda o seu pra falar assim. Esse é um pacotinho, gente. Eu comprei vários pacotinhos. O meu vai fazer um risquinho preto. Olha, vou passar pra vocês como tá a sua Juliana Abud. É brincadeira, viu, gente? 11-9-89-65-6506. 11-9-89-65-6506. Facebook, Chef Juliana Abud. Instagram, arroba Chef Juliana. E o canal do YouTube, já saiu? Já tá entrando agora esse vídeo novo. Ah, que bom. E agora tô com um projeto novo também pra YouTube, que vai... Mais pra frente. Antes do final do ano. Mas antes do final do ano já entra. Ah, que legal. Chefe Juliana Abud no canal. Não esquece que o Abud, gente, é com dois Bs, tá? A-B-B-U-D. Sou letrana. Ai, cara. Olha, menina, parabéns. Que delícia. Uma salva de palmas. Obrigada. Não, merece muitas. Aqui uma salva é uma só, né, cara? Uma salva de palmas. Isso é quando a gente não gosta. A gente bate que nem gente rica, assim, ó. É. Gente rica bate assim, né, cara? É, eu adoro gente rica quando tá com a mão ocupada no celular, pra não largar o celular, mas forma assim, ó. Isso pra mim é chamando o empregado, porque tem gente que tá metida que faz isso, né? Você tá saindo mentiroso aí, tu biquinho. Gente, tem gente que chama os outros assim, ó. Coisa ridícula, né? E quando bate no pulso? Ela falou quando chama os outros assim. Quando chama. Ah, não. Ai, muito fina. Ridícula, né? Eu acho péssimo. Eu acho que a pessoa que tem elegância, ela olha e fala assim. Bigode, cola aí. Isso é elegância. Bigode, cola aí, isso é elegância na terra de quem? Mas você sai pra pedir brinca de chope? Dá um beijinho. Eu dou, cara. Não, você vai deitar e beijar. Não, cara. Ai, me confusa. Ai, só, eu preciso me treinar. Preciso me treinar. Como é o nome da nossa convidada? É a Fernanda, né? Fernanda. E o Charles. Depois você prova um pedaço de cada, Fê. Prova e o Charles também, viu, Charles? Charles também, porque... Isso tá tudo combinando, viu? Tá tudo de preto e vermelho. Parece que vieram tudo no mesmo grupo, mas não vieram, não. Estão na moda, com listras e xadrez e vermelho e preto, ó. Depois vocês provam. Prova um de cada, pra vocês verem o que é. Prova um de cada.